Do nada na cena, chegamo e pum Tipo tatuagem, nós já te marcou Cê só querem trinta e eu só tenho flow Tamo mais hypado do que o Jon Snow Se tua zaga é forte, nós tem o contínuo É pequeno caralho, eu sou o dadinho Te destruo fácil, igual soldadinho Fazer o que tu não faz, não me torna vendido